Mas eu vou começar mostrando aí a festa de São Cosme e São Damião que gravamos no dia 18 de setembro lá na Fazenda Pilão Velho da Aurora Nogueira. Muitos anos atrás, né? Eu acho que eu tenho até uma lembrança do ano 2003, depois voltei no ano 2018, depois a pandemia parou tudo. Agora a primeira festa que aconteceu depois da pandemia. No seu vídeo, detalhes, momentos da festa de São Cosme e São Damião da Fazenda Pilão Velho. E aqui, Aurora Nogueira. Aurora, ano 2022, ficamos três anos praticamente sem a festa de São Cosme e São Damião aqui na Fazenda Pilão Velho. Hoje, eu senti uma emoção muito forte de você. Ao iniciar a festa hoje, estava lembrando aqui, parecia que você estava mais animado que as crianças. Sim, com certeza. Essa animação é uma animação de fé, de amor, de carinho, de compreensão, de entendimento e da vida que nos proporciona a cada instante. De agradecer a Deus. Eu, na minha idade, 71 anos, passei a quarentena sem nada, em momento nenhum eu tive medo. E então, estar aqui no meio dessa quantidade de crianças, que o futuro delas vem vindo por aí. E eu já estou terminando praticamente, porque automaticamente eu não vou viver mais de 30 anos, né? É. Mas, isso realmente me emociona de ver quanta criança, quantos jovens, quantos adolescentes, ali todo mundo participando de um evento religioso. Porque não foi uma festa, foi um evento religioso. Porque nós falamos muito de Deus. Eu falei muito da espiritualidade, falei muito do amor, da compreensão, da humildade que as pessoas têm que ter um com o outro. E participar mais, porque tem tanta gente que tem oportunidade de ajudar e não ajuda. Não. E eu sozinha fiz essa festa, você viu quantas pessoas tinham aí? Não, mas é importante que teve vários bolos e o pessoal comeu, está levando para casa e desobrou ainda. Impressionante! As pessoas comendo sanduíche, comendo bolo, muitos picolés, saquinhos de surpresa. Realmente uma festa voltada para a criança. Exatamente, é voltada para a criança. No sentimentalismo de mãe, de pai e de filhos, isso é muito importante. De união de família. O professor Edson tinha adoecido, estava em São Paulo, e o João Batista chegou até a mamãe e falou com a mamãe, reza o tia para o professor recuperar? Aí eu falei assim, bom, vem a festa de Cosa Damião, Cosa Damião vai arrancar ele da cama. E arrancou mesmo. Então? Arrancou. Ele voltou. Foi uma surpresa quando ele chegou aqui, descendo de helicóptero. Nunca nós vamos esquecer. Nós temos cenas filmadas que a gente chora quando vê ele, todo mundo correndo para carregar ele, para atravessar o coro, porque ele não caminhava. Meu Deus, que alegria. Então hoje, num dia desse, eu recordo esses momentos bons que nós já tivemos, que vamos continuar tendo. Ele foi, mas vamos tentar continuar. Ô, Aurora, outra coisa. Saindo um pouquinho da festa de São Cosme Damião, olhando essa casa aqui que você passou a vida toda aqui, toa, o seu pai, o nome do seu pai era? João Manuel da Silva. A sua mãe? Ana Cândida Nogueira. Foram duas pessoas conhecidíssimas na cidade de Alfenas e região pelo trabalho que ele realizava, né? Sim, sim. E você tem saudade daquela época, Aurora? Claro que eu tenho. Nós éramos muito família, porque nós rezávamos terço todo dia, jantávamos todo mundo junto, tomávamos café da manhã junto, almoçávamos juntos. Então nós éramos muito família. Você entendeu? Que coisa. E isso acabou, né? Isso já não existe mais. E hoje, voltando ao ano 2022, passamos uma pandemia sem festa. Então foi uma loucura para a gente, mas foi um aprendizado também. Porque a gente sente o que faz falta para a gente. É, realmente faz falta. Faz falta porque a gente saiu de toda essa tragédia que houve no mundo, porque é uma tragédia, que é uma coisa que marcou muito a vida de todo mundo. A nossa marcou, nós perdemos um sobrinho. Então, do nada, né? O cara bom, não tinha nada, de repente a Covid levou ele para o outro lado da vida. Mas, de qualquer forma, nós temos que agradecer. Agora, esse agradecimento vem em forma de quê? De ação. Vamos agir, vamos ajudar o outro. Isso. Às vezes, um picolé na mão de uma criança faz toda a diferença. É verdade. Porque, de repente, ele quer comprar e não tem dinheiro. E você pega e doa. Então, uma festa como essa, uma festa, um evento religioso, porque nós oramos muito, nós pedimos para todo mundo. Então, deixa eu falar com você. Nós vamos presenciar agora. É o momento em que ela falou com as crianças. Ela sentiu, né? Também, como uma criança. Sim. Oraram, rezaram, pediram a aberturação de Deus. Olha aí para vocês verem. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que tem proporcionado em nossas vidas. E nesse agradecimento, a única forma de expressar a Deus e agradecer esse pai maior é que, durante toda essa pandemia, nós escapamos. Deus, vejam vocês, estão aqui os pais, os avós, os bebês. Graças a esse bom Deus, nós estamos reunidos. Isso é uma bênção, gente. Saber que nós estamos reunidos. É uma festa? Sim, é uma festa. É uma festa na terra, é uma festa na espiritualidade. Porque esse Deus maravilhoso, que proporciona a nós tantas alegrias de estarmos aqui. Uns se foram. Mas o que vamos fazer? Talvez tenham sido desescolhidos. E Deus nos deu oportunidade de estarmos aqui na terra mais um pouco. E esse pouco que nós estamos, vamos viver, não sei se são 5, 2, 3, 10, 20 anos ainda, para as crianças serão bastante. Vão viver muito. E que o exemplo que nós estamos deixando aqui de fé, de amor, de carinho, de compreensão, é muito lindo de estarmos aqui. Nesse momento eu peço ao Marlon, a outra pessoa que você escolhe, o Toninho, o Paulinho talvez, vamos levantar o mastro. E quem tiver o pedido a fazer, tem umas fitinhas aí, eu não sei com quem está. Está com você, Fátima? Você vai entregar, quem quiser fazer o pedido, coloca lá no mastro, onde será levantada a bandeira de São Cosme e Damião. E eu tenho certeza, eu tenho tanta fé nele, que aquilo que vocês pediram com o coração, receberão também com o coração. A saúde, a paz, prevaleça entre todos nós. Vamos rezar aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixei, Senhor, que caímos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.